E vocês, a candidata, Adria Rochel! Adria Rochel traz Ian Amandes, um povo lutador e muito resistente. Neles se há uma história tão escondida, que em seus maiores e mais milagrosos segredos não podem ser desagradados. Onde cada sinopse está em pequenos capítulos ou mundos, através do vento, dos trancos, no balançar de pé da árvore e até o som dos animais, como também um incrível encontrador dentro dos pássaros. Mas mesmo em sua brava luta, a mata muitas vezes se cala, que até chega silenciosamente e tenta cada dia resistir e se desfalecer. É, porque existe um povo que em arco, em flecha e em grito de guerra, traz todo o cuidado a toda a proteção. Onde são capazes até mesmo de matar e até mesmo de comer seus ameaçadores através de seu instinto canibalístico. E assim ela vem, mística e ao mesmo tempo corajosa. Ádria Rochelle, mostrando em sua força toda a sua coreografia, em um ritual, misturando o real e o encantado. revela a luta de um povo indígena e um humano. E com vocês, Ádria Rochelle e que comece o show. Nós estamos aqui, há milhares de anos, e apesar de tudo, continuamos firmes, fortes, em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê, mas estamos aqui, lutando há muito tempo, e mais do que nunca, contra o tempo. Se a medicina tem onde pesquisar nas escuras, é porque estamos aqui, mas não há mais para sermos ignorados. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Para passar a frita com gente, tentando derrubar a gente. Opa! E esta foi a da Rancel! E os jurados começam a dar a nota! Digaçado! Ai! DJ Tupamixi, mandando só as melhores!